E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você que tem já um smartphone da Apple, um iPhone e quer comprar um relógio inteligente e sabe que no caso do iPhone a gente tem algumas limitações com alguns smartwatches mais baratos, eu vou recomendar pra vocês aquele que tem o melhor custo-benefício entre os smartwatches da Apple. E é o Apple Watch de segunda geração, só que é o Apple Watch SE de segunda geração. E lembrando que se você quer comprar o seu Apple Watch SE de segunda geração com o melhor preço da internet, eu deixei o link na descrição e no comentário fixado com o melhor preço da internet, então dá uma olhadinha lá. Bora lá falar desse smartwatch. Nós temos aqui um smartwatch muito bonito, tá? Um relógio inteligente da Apple. Nós temos aqui uma tela de 1.78 polegadas com a tecnologia OLED, tá? Então nós temos aqui uma tela que o preto realmente é preto e isso traz uma qualidade maior nas imagens. Nós temos aqui também um smartwatch que vai ter proteção e resistência à água, tá? Proteção IP6X, tá? Porque não tem tanta resistência contra a poeira, tá? Mas resistência contra a água ele dá super conta, tá? Pode tomar banho, pode fazer natação tranquilamente. E uma outra característica desse Apple Watch é que ele tem também um brilho excelente de mil nits, então é um smartwatch que você vai conseguir utilizar no sol sem grandes problemas. E nós temos aqui também vários recursos como 32GB de armazenamento interno nesse relógio, alto-falantes, conexão, bluetooth 5.3, GPS, acelerômetro, cursos de monitoramento de saúde, entre muitos outros, tá? E se você se preocupa com a sua saúde, é um dispositivo que eu recomendo que você tenha, um relógio inteligente. A gente já trouxe vários vídeos aqui no canal falando porque que eu recomendo que você tenha um relógio que vai conseguir fazer o monitoramento de batimentos cardíacos, vai conseguir prever doenças que você talvez tenha, vai conseguir também, se caso você cair no chão, estiver sozinho, avisar um familiar, entrar em contato com a emergência. Então, são recursos que podem salvar uma vida e por isso que a gente super recomenda. Lógico, quanto mais avançado, nós estamos falando aqui do Apple Watch SE, não é o Apple Watch Ultra ou até mesmo o Apple Watch, né? E aí tem o Apple Watch SE, enfim, mas nós estamos falando aqui de um modelo um pouquinho mais de entrada, mas que já vai te entregar muitas dessas coisas. Então, vale super a pena você levar isso em consideração, tá? Porque, até mais pra você que, por exemplo, tem um familiar, talvez um vô, um pai, uma mãe, que você queira cuidar da saúde dele, acho que é um dispositivo bem interessante. Ele também tem como característica uma bateria boa, tá? Aqui nos nossos testes a gente conseguiu utilizar ele tranquilamente durante um dia longe da tomada, tá? Aí você vai ter que analisar um pouquinho a sua utilização, como que você vai querer fazer. Por exemplo, na minha utilização eu prefiro monitorar o meu sono, pra ver se eu preciso melhorar em alguma coisa. Então, antes de dormir, geralmente eu deixo ele carregando, tá? Então, geralmente quando eu vou tomar um banho, eu deixo ele ali carregando, que aí eu consigo fazer todo esse monitoramento durante a noite e no outro dia vou utilizar ele tranquilamente. Então, essa é a minha rotina. Você vai ter que analisar a sua rotina na hora de comprar o Apple Watch, tá? E lembrando que eu consegui uma promoção bem legal pra você que quer comprar o seu. E eu deixei aí na descrição e no comentário fixado o melhor preço da internet pra você aproveitar essa promoção. Esse pra mim é o melhor Apple Watch que você pode ter de entrada, tá? Nós temos outros modelos, mas como característicos, os produtos da Apple são muito caros. Então, pra quem tá procurando custo-benefício, essa é a nossa recomendação e por isso que eu trouxe esse vídeo pra vocês. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Querida Carta 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 Transcrição e Legendas por Querida Carta